Aplausos Este canal é membro do Science Vlogs Brasil Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico Meu nome é Lucas Rosa, serei seu apresentador E quando a gente achou que a pandemia estava acabando Ela vem e joga mais uma tora de ansiedade no nosso colo Hoje a gente vai falar sobre as variantes da Covid-19 Também quero reforçar que tudo a respeito das variantes ainda é muito incerto Os estudos estão em andamento e a ciência está correndo atrás Eu vou acabar usando muito dado aqui nesse vídeo que é de estudo pré-print Se você não sabe o que é isso, eu tenho uma série que explica, vai estar aqui no card Lá na série Nunca Mais Seja Enganado, que é particularmente meu trabalho favorito aqui no canal Enfim, por conta disso, por conta dessa incerteza Muitas das informações podem ficar atualizadas muito rápido E algumas coisas podem se descobrir daqui a pouco que não eram exatamente verdade Então fica aqui o disclaimer Ai Lucas, porque não sei o que, se falou não sei o que e estava errado Irmão! Estou fazendo uma melhora aqui, beleza? Por fim, nesse vídeo, quando eu falar sobre as variantes Eu vou usar tanto a nomenclatura certa delas, a oficial Quanto eu vou me referir ao local de origem dessas variantes Por quê? Porque daí vai ficar mais fácil para você memorizar exatamente qual é qual Bem como porque a mídia acaba tratando essas variantes principalmente pelas origens dela Então a variante inglesa, a variante sul-africana, a variante não sei o que Por esse vídeo ser um vídeo de divulgação, eu vou também utilizar os termos dos países Porém, é muito importante entender que não é porque uma variante ou um vírus Teve origem em um país que 1. Aquele país deva ser culpabilizado 2. Que as pessoas daquele país devam ser culpabilizadas Ou 3. Até mesmo não significa que de fato teve origem naquele país Foi apenas onde foi detectado a primeira vez A gente viu durante a pandemia muita xenofobia por causa daquele negócio do vírus chinês Então eu não quero que vocês saiam por aí falando em Ah, malditos britânicos que soltaram a sua variante inglesa Não, beleza? Vou confiar que vocês são mais inteligentes do que isso Bom, vamos começar falando o que é uma variante Uma variante de um vírus é um vírus que teve mutações o suficiente Para se tornar distinto geneticamente do vírus original Mas não ao ponto de se tornar um vírus novo Então ele ainda é o vírus original Ele só mudou algumas coisas Talvez ele tenha feito um corte de cabelo novo Talvez ele tenha mudado a roupa Usado um acessório diferente Mas ainda é essencialmente o mesmo vírus O surgimento de variantes de um vírus é normal e é esperado Tudo que é vivo evolui ao longo do tempo A seleção natural vai estar atuando sobre todos os organismos na Terra E os vírus não são exceção De fato, os vírus têm até vantagem nesse aspecto Porque eles têm um tempo de vida, por assim dizer, curto Então você consegue passar por muitas e muitas gerações do vírus Num espaço de tempo curto, de meses ou anos E essa seleção natural vai favorecer características Que ajudem esse vírus a se espalhar mais Cada pessoa que está infectada com o vírus É um ambiente onde esse vírus pode evoluir E como a Covid-19 é muito transmissível Esse vírus acaba tendo milhões e milhões de ambientes De oportunidades para se desenvolver E sofrer mutações e evoluir Estou usando uma visão meio errada de evolução aqui Mas, novamente, vídeo de divulgação É só para ajudar vocês a entenderem Evolução não é um negócio que tem um objetivo Nem nada assim, muito menos uma vontade Mas, enfim, vocês entenderam O SARS-CoV-2 faz de uma a duas mutações por mês em média Esse é um valor de mutação até que abaixo de vírus Como o vírus influenza, que é o vírus da gripe Mas, ainda assim, é um valor alto o suficiente Para essas variantes estarem começando a surgir O grande perigo de uma variante É que ela seja mais transmissível, mais letal Ou que ela ajude o vírus a escapar do sistema imune A última é particularmente preocupante Porque significaria que pessoas que já foram infectadas pelo vírus Poderiam ser infectadas novamente O que significa que a imunidade de rebanho Deixa de ser uma saída viável para a gente superar a pandemia Como é em vários casos Ou, pior ainda, pode até começar a atrapalhar A eficácia das vacinas que a gente sofreu tanto para conseguir Vamos falar agora de quais são as variantes Que estão circulando por aí Na minha pesquisa, eu encontrei seis variantes Que são mais preocupantes e que estão sendo monitoradas de perto Mas eu vou focar aqui em três Que são as três que já atingiram uma prevalência global Que já conseguiu se espalhar pelo mundo inteiro E que são as três que estão recebendo mais atenção nas notícias, etc A primeira é chamada de variante B.1.1.7 Também conhecida como variante da Inglaterra A segunda é a variante B.1.3.5.1 Que é da África do Sul E a variante P.1 Que é a variante aqui do Brasil Novamente, nada de atribuir culpa aos países Cuja variante foi detectada Primeiro, porque ela pode não ter surgido ali Ela pode ter sido detectada ali, mas ter surgido em outro lugar Segundo, porque as pessoas daquele país não tem nada a ver com a história Se você quiser criticar o governo que permitiu uma variante surgir Até faz sentido Mas os ingleses, coitados, não tem nada a ver Terceiro, porque tem a variante brasileira Então vamos não tacar pedra para não receber pedra Beleza? Todas as três variantes têm uma mutação em comum A mutação N.501Y Que os cientistas carinhosamente apelidaram de Nelly A Nelly é uma mutação na proteína Spike do vírus Se você pegar uma imagem do coronavírus Você vai ver que ele é revestido de coisinhas que parecem espinhos Essas coisinhas são as proteínas Spike E essa proteína Spike é super importante Porque é ela que vai se ligar a determinados receptores na nossa célula Conhecidos como HACE2 E ligando nesse receptor é que o vírus vai conseguir invadir a célula Entrar dentro da célula Nossas células no nariz, no trato respiratório de forma geral E nos pulmões Contém muitas dessas proteínas HACE2 E é por isso que o vírus ataca principalmente essas regiões E a mutação N.501Y Ela aumenta a afinidade da proteína Spike com esse receptor Ou seja, ela faz uma ligação mais forte E portanto é mais fácil para o vírus entrar na célula Mais vírus vão conseguir entrar na célula com sucesso Por exemplo, se você engolir 20 partículas de vírus do original Talvez só 5 delas tenham força o suficiente para se ligar no receptor E entrar nessa célula Ao passo que os vírus que tem essa mutação Talvez 15 deles consigam segurar Então você acaba tendo uma infecção mais forte Porém, também existem evidências de variantes desse vírus Que contém essa mutação Mas que tem afinidade reduzida Então, tudo indica que não é ela sozinha que causa esse problema Que depende das outras mutações que essa variante também vai ter É como se ela fosse inocente Exceto quando ela está cercada dos amigos ruins Mas enfim, tudo isso não está claro ainda Mas a hipótese principal é que essa mutação Aumente a afinidade da proteína pelo receptor Outra mutação que eu quero destacar aqui É a mutação E484K Essa mutação está presente nas variantes B.1.3.5.1 da África do Sul E na P.1 aqui do Brasil E essa mutação parece favorecer o escape desse vírus do nosso sistema imune Ela também é uma mutação na proteína Spike E o nosso sistema imune funciona como um grande jogo de Lego Por assim dizer Nosso sistema imune vai produzir anticorpos Que são basicamente uma pecinha que vai se ligar em alguma outra pecinha Sendo que essa pecinha é a pecinha do vírus E esse encaixe é bem preciso O anticorpo é feito exatamente para pegar aquela proteína invasora Ou molécula invasora, enfim O fato desse encaixe ser tão preciso É o que garante que o nosso sistema imune seja tão eficiente Porém, ele também causa o problema de que Se essa pecinha onde ele vai se ligar mudar de alguma forma O encaixe deixa de funcionar tão bem E pode acabar não conseguindo neutralizar essa proteína e portanto esse vírus Na minha humilde opinião Essa é a mutação que me dá mais medo Porque esse negócio de escape do sistema imune é o que me preocupa mais Tem alguns estudos mostrando que para conseguir neutralizar os vírus com essa mutação Você precisa de uma quantidade de anticorpos muito maior Ou seja, a vacina precisa induzir uma resposta mais forte Para conseguir prevenir a infecção por esse vírus E a gente também tem observado que as vacinas têm apresentado uma eficácia menor Quando aplicadas na região do Sul da África Que é onde essa mutação Variantes com essa mutação Estão sendo muito comuns E como eu falei anteriormente Isso é preocupante porque Significa que um paciente que já estava imune Porque já tinha contraído a doença Pode acabar contraindo de novo Porque o seu sistema imune não consegue Ter essa resposta eficaz Contra a proteína mutada E, na pior das hipóteses, isso pode até prejudicar a eficácia das vacinas Isso significa que está tudo perdido? Não Eu sei que eu estou deixando vocês nervosos agora Mas calma Lá no final do vídeo eu vou falar um pouco Sobre por que a situação não é tão grave assim A ponto de ser o apocalipse Com o estudo explicado Vamos às variantes em si A variante B.1.1.7 da Inglaterra Foi a que ficou mais famosa Porque ela foi uma das primeiras a ser identificada Essa variante parece ser cerca de 50% mais transmissível E até 30% mais letal Ou seja, ela infecta pessoas com mais facilidade Infecta mais pessoas E, possivelmente, mata mais gente Essa variante, a princípio, não tinha aquela mutação de escape A E484K Mas, semana passada, identificaram que Alguns dos vírus dessa variante Estão começando a apresentar essa mutação também É tipo uma variante da variante Mas eles ainda são minoria Dentro do escopo Do número total de vírus Dessa variante que estão circulando No geral, essa variante tem respondido bem A todas as vacinas A preocupação dela é mais por ela ser Muito transmissível E por ela ser mais letal A variante B.1.3.5.1 Da África do Sul Também é conhecida como Variante 501V2 Ela também parece ser mais transmissível Mas, até o momento, sem dados que indiquem que ela seja mais letal Ou seja, uma área que esteja sendo aflingida por essa variante Vai morrer mais gente Porque vai infectar mais gente Mas o vírus continua matando a mesma proporção de sempre Os dados, até o momento, têm indicado Que ela tem uma redução de até 21% Na capacidade de ser identificada De ser detectada Pelos anticorpos e o sistema imune no geral Mas, ela é neutralizada normalmente Quando ela é identificada Mesmo assim, a vacina de Oxford e da Pfizer Tiveram dificuldades em manter a sua eficácia frente a essa variante A Pfizer comunicou que a sua vacina estava produzindo até 66% menos de anticorpos Nos pacientes que tinham essa variante Mesmo assim, ela era capaz de neutralizar o vírus nesses pacientes Então, mesmo com essa dificuldade Mesmo com a redução dos anticorpos A vacina da Pfizer ainda era eficaz contra esses pacientes Por fim, a variante P1 aqui do Brasil Parece ser mais transmissível Mas o quanto a gente ainda não sabe Ela também apresenta aquela mutação de escape do sistema imune Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz Demonstrou que essa variante parece induzir uma carga viral muito maior no paciente Ou seja, a quantidade de vírus que esse paciente contém Quando ele é infectado pelo vírus dessa variante O vírus vai se reproduzir lá dentro muito melhor do que os outros Por que exatamente? A gente ainda não sabe Pode ser por causa da afinidade do receptor E daí mais vírus conseguem entrar na célula e se reproduzir Pode ser que ele seja particularmente bom em se reproduzir dentro da célula Não tem como saber sem um estudo mais aprofundado Outro dado preocupante dessa variante é que ela é mais eficaz em infectar os jovens Do que a variante base do coronavírus Um estudo pré-print de pesquisadores brasileiros levantou a hipótese De que essa variante tenha tido um papel muito importante Em manter a situação de Manaus ruim como está Em produzir aquela segunda onda que a gente tem observado em Manaus Porque Manaus já tinha tido um nível de casos Que deveria ter induzido a imunidade de rebanho naquela cidade Ou seja, era para o pior já ter passado E a população de Manaus está razoavelmente imune Só que não é isso que a gente está observando Muito possivelmente, essa nova variante está tendo um papel nisso Isso pode ser indicativo também de que o vírus cause reinfecções Mas isso não está 100% claro E também tem questões de distanciamento social envolvidas no cenário de Manaus Não é só por causa desse vírus Dessa variante, no caso Bom, então é isso? Adeus espécie humana? Não Como eu falei, o surgimento dessas variantes já era esperado E ele não está pegando cientistas de surpresa Provavelmente, a parte mais assustadora dessa história É a possibilidade de que as vacinas percam sua eficácia Porém, eu quero tranquilizar vocês que também não é tão fácil assim De fato, até o momento, a gente não tem evidência De que essas vacinas estão deixando de ser eficazes Elas estão tendo eficácia reduzida Mas elas ainda são eficazes em proteger a população Até o momento, todas as variantes ainda são capazes de ser neutralizadas pela vacina Na prática, isso significa que a imunidade induzida pelas vacinas vai ser menos eficaz Então você talvez tenha alguns sintomas Você talvez seja infectado pelo vírus Mas ainda assim, a gente espera ter uma capacidade do organismo de combater esses vírus E impedir uma versão mais grave da doença ou uma possível morte Na maioria dos casos Como eu falei antes, a neutralização de um vírus pelo sistema imune é como montar Lego E beleza, a peça pode ter mudado um pouco Mas ela não mudou 100%, ela ainda é a proteína Spike E o vírus precisa dessa proteína funcionando Então ela não pode mudar tanto assim E o encaixe do anticorpo, beleza, ele realmente é bem específico Mas dá pra dar uma forçada Dá pra você encaixar uma pecinha que não é perfeita nesse anticorpo Então, mesmo com essa mutação, você estar vacinado vai te dar algum nível de imunidade E qualquer imunidade é melhor do que imunidade nenhuma Talvez você que tenha sido vacinado Se você tivesse tido contato com a versão normal do vírus Ela simplesmente encaixaria ali, ficaria tudo certo e você não pegaria a doença E talvez, com essa dificuldade da pecinha nova O vírus consiga escapar em parte e te deixar um pouco doente Mas não necessariamente significa que você vai morrer Talvez, de um grupo de 10 pessoas Antes, só duas delas iriam ficar doentes E agora quatro vão ficar É preocupante, mas não é apocalíptico A vacina ainda é uma arma extremamente eficaz Outro ponto muito importante É que é muito mais fácil você adaptar uma vacina que já existe Do que criar uma do zero A gente já tem vacinas prontas contra a Covid-19 Que a gente sabe que são seguras e sabe que são eficazes Então agora, tudo que a gente precisa fazer é mudar a pecinha que ela produz Tudo que a gente precisa é fazer novas vacinas Que apenas tenham essa leve mudança no anticorpo Que elas vão induzir o nosso corpo a produzir Para uma versão que seja mais adequada para essas novas variantes E fazer isso vai exigir muito menos tempo e muito menos dinheiro Porque a parte difícil do processo a gente já fez A maioria das fabricantes de vacinas já começou a fazer vacinas adaptadas para as novas variantes E isso deve ficar pronto em poucos meses Em vez de levar um ano igual foi para o desenvolvimento dessas vacinas do zero É uma corrida E uma corrida que o vírus até tem um pouco de vantagem Mas é uma corrida que a gente tem todas as armas necessárias para ganhar Além disso, outro fator que ajuda a gente É o fato que os números de casos de Covid-19 no mundo estão caindo Por causa das vacinas E como eu falei lá atrás Cada pessoa que o vírus infecta É um laboratório novo para ele se desenvolver e evoluir e mutar Então se você reduz o número de pessoas que está sendo infectado Você reduz as oportunidades que o vírus tem de adquirir novas mutações Você desacelera a taxa com que ele muta E portanto você dificulta que mais variantes surjam no futuro É possível que a Covid-19 vire uma doença endêmica Como é a gripe Que o coronavírus continue circulando pelo mundo Mas que a gente já tenha um nível de imunidade por causa das vacinas E que a gente simplesmente tenha que atualizar elas de tempos em tempos Para abranger as novas variantes É um vírus que vai continuar existindo Vai continuar causando alguns problemas Talvez até a gente precise continuar usando máscara e distanciamento social quando possível Mas que não vai causar o colapso da sociedade como foi em 2020 e 2021 E por fim tem mais uma coisa que a gente pode fazer Para ajudar a espécie humana a ganhar essa corrida Que é utilizar a máscara e manter o distanciamento social Não tem nenhuma variante que seja capaz de te infectar Se você não tem contato com pessoas que estão infectadas E se você precisar sair Se você estiver usando máscara direitinho Você reduz bastante as suas chances de ser infectado E não se esqueça, claro, de se vacinar quando chegar a hora Como eu expliquei Alguma proteção é melhor do que nenhuma proteção Mesmo contra essas novas variantes Ainda que elas consigam escapar parcialmente da proteção que você vai desenvolver Elas não escapam totalmente Não é um jogo binário de 100% ou 0% Você tem todo um espectro nesse meio Então toda a chance que você puder ter é melhor Portanto, vacine-se Nós tivemos uma pandemia difícil Mas a gente está sim nas etapas finais Por favor, fique firme, fique forte e se cuide Eu confio em você Juntos a gente vai esperar isso Beleza? E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal Se você se inscreve, você já ajuda bastante Se você mandar esse vídeo para os seus amigos ainda mais E você pode contribuir financeiramente através do PixMuralCientífico.com Através da nossa jarra de gorjetas Ou comprando coisas na Amazon e assinando o Amazon Prime O link para tudo isso vai estar no comentário fixado Se você mandar uma mensagem via Pix Eu leio ela aqui nessa parte E a mensagem de hoje é do Paulo Dias Que mandou 5 reais para dizer Bora Lucas! Muito obrigado pelo apoio, Paulo E agora vão estar aparecendo outros vídeos na tela Para você continuar assistindo nosso conteúdo Porque aparentemente você ainda não cansou de mim Obrigado Um beijo e até a próxima!